Olá pessoal, tudo bem? Cestos artesanais top, totalmente de cipó natural, então vem comigo, tá bom? E curta este lindo vídeo até o final, nos ajudando com sua presença, tá bom? Fazendo seu comentário de qual tempo você está gostando mais, toque nas notificações, porque assim que nós lançamos o vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. E dê um like, para que o nosso vídeo vai ter relevância e vai alcançar nossos recursos, tá bom? Dê um like, ajuda aí pessoal, tá bom? Gratidão a todos vocês que têm me ajudado a ter uso, você que é inscrito e quer ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas. E você, se corta o nosso canal, assiste nossos vídeos, mas não tomou a descrição, não, não faz a inscrição, não ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar aqui, compartilha o vídeo, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui, curta este lindo vídeo até o final, fique com Deus. Até a próxima, um abraço. Tchau. 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 Tchau.